Fala aí pessoal aqui é o Tinex com vocês Bom pessoal, eu estou trazendo esse vídeo, é um vídeo simples, não tem tiro, não tem fuga, não tem nada É um vídeo simples, só que eu trouxe ele porque, porque eu vi esses quatro indivíduos aí de moto andando junto E achei ilusitado, porque eu nunca tinha visto isso aí no GTA, né Aí eu falei, vou gravar e ponhar no canal aí Aí vocês veem, foi meio engraçado aí, os dois da frente estavam levando os garupa aí, né E os dois de trás andando sozinhos na motocicleta Eu achei engraçado, na onde o da frente virava os dois, os três de trás viravam junto E seguiram ele por bastante tempo, aí eu, também vocês vai ver mais pra frente do vídeo Que eu pensei, vou abordar o da frente pra ver se eles param Eu abordei, mas que nada, eles cortaram o que tava atrás, o que tava com a moto ali atrás O segundo assumiu a liderança ali do grupo e foi na frente E depois ainda na hora que eu liberei, o outro virou pro mesmo lado, porque eu tinha parado Eu achei engraçado, só que eu não segui, não prossegui aí acompanhando eles Porque senão eu ia estender demais o vídeo e era só pra mostrar pra vocês essa cena aí Meia engraçada que eu achei Eu acho que eles estavam indo comemorar a vitória do Brasil aí, né, na Croácia Eu acho que eles estavam indo comemorar aí, de moto tudo junto e a gente acompanhou Vocês vão ver aí também que tem uma hora que eu ligo o Giroflex aí, né E eles freiam os quatro juntos e depois eu volto os quatro a andar junto aí Eu achei engraçado Bom, vou deixar vocês acompanhando o vídeo aí E mais pra frente eu volto aí a falar mais alguma coisinha Ah pessoal, e se fazer algum barulho aí de moto, alguma coisa aí Rojão é por causa que tô gravando aqui, o Brasil já terminou o jogo e o povo tá tudo passando aí na rua Comemorando igual uns doidos aí Então não estranhei não, viu, se sair algum som aí Bom Já já eu vou abordar eles aí Aí é a cena aí que eu falei pra vocês do Giroflex Olha lá, o outro ficou meio pra trás, mas já voltou no rumo E os cara é bom, hein, nem balança aí, é devagarzinho, nem balança a moto Mas também eles não respeitam nenhum sinal de trânsito Poderia ter dado uma multa nos quatro aí, mas eu deixei Parece aquela surmiguinha no triozinho Uma indo e todas indo juntos, seguindo Eu achei muito engraçado isso, olha lá Os outros três de trás iram juntinho E querem até ultrapassar os outros carros pra acompanhar E aí já eu acho que não Onde eu vou abordar o primeiro aí O primeiro motociclista aí E aí vai passar a moto da Rokan e os Os outros três indivíduos aí Ela passou o primeiro, o segundo e o terceiro Foram embora Foi abordar, tava tudo certinho a documentação dele aí Você sabe como é barata do seu carro? Você tem alguma ideia sobre você que eu posso olhar? Tava tudo certinho a documentação dele Liberei ele Vocês podem perceber Ele saiu até meio rapidinho Pra acompanhar os colegas E virou pro mesmo lado E é isso aí galera Esse daí é um vídeo simples E deixa seu like E se inscreva no canal Pra ficar por dentro de todos os vídeos Valeu, até o próximo e fui E se inscreva no canal